Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ele confirmou em suas redes sociais. Notícias sobre Belingão na Alemanha chamam a atenção e alarmam o Real Madrid. O Real Madrid desloca-se à Valência este domingo, pelas 13h30, em jogo da 35. Golo a Liga dos Campeões também estava a caminho depois de os merengues terem sido derrotados pelo Manchester City. A direcção madridista planeia uma renovação do plantel para a próxima época, e já chegou a um acordo por escrito com o jovem médio inglês Jude Belingão. Alarme em Madrid o internacional inglês, foi descartado pelo Borussia Dortmund para o jogo da Bundesliga, no próximo domingo, contra o Augsburg, pela penúltima rodada. O Borussia está classificado para a 33ª rodada do campeonato alemão e briga ponto, a ponto com o Bayern de Munique pelo título, são 67 pontos para o Dortmund, segundo colocado, ante 68 para o Bayern na ponta da tabela. A informação é do site português O Jogo. Como meio-campista titular da Inglaterra na Copa do Mundo no Catar, ele ainda está incerto nas finais da Bundesliga. No entanto, segundo a reportagem do portal, o próprio jogador confirmou isso em suas redes sociais, afirmando que fará de tudo, para chegar à última rodada. Ian Tavares, 27 anos, nasceu e cresceu em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Eu amo futebol desde o meu nome de nascimento.